Queridos irmãos e irmãs, eu venho trazer pra vocês hoje uma informação muito importante. Nossa Senhora Rainha da Paz está prestes a completar 41 anos de suas aparições em Medjugorje, que começaram na tarde do dia 24 de junho de 1981. Há duas garotas, Ivanka com 15 anos e Miriana com 16 anos, estavam voltando para casa a pé e olhando para o monte. Ivanka viu uma silhueta brilhante de uma mulher. Ela disse para Miriana, é gospa, Nossa Senhora. No dia seguinte, as duas meninas voltaram para o morro com quatro amigos. Seus nomes são Vika, 16 anos, Ivandra Djetsevich, 16 anos, Maria Palovic, 16 anos e Jacob, de 10 anos. Uma figura de branca chamou-os para subir a colina. As crianças foram transportadas de algum modo misterioso até uma bela senhora, que se chama Rainha da Paz. Então hoje, meus amigos, eu convido vocês a assistirem um documentário de Nossa Senhora Rainha da Paz e suas aparições em Medjugorje. Será transmitido pela TV Canção Nova, às 22 horas, hoje, dia 24 de junho de 2022. E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que não creem, com todas as pessoas que creem também, para que elas possam assistir esse documentário e que possam entender as mensagens da Rainha da Paz. Essas mensagens que sempre têm um sentido, sempre têm um sentido geral, que geralmente são cinco. Ela vem nos pedir paz, fé, conversão, oração, jejum. Nossa Senhora começou a transmitir os segredos aos videntes de Medjugorje muito cedo. Ela disse aos videntes que cada um deles receberiam dez segredos. Os videntes enfatizaram, a paz no mundo está num estado de crise. A humanidade deve se reconciliar com Deus e uns com os outros. No terceiro dia consecutivo das aparições em Medjugorje, dia 26 de junho, a Virgem Santíssima surgiu chorando e repetindo. Paz, paz, paz. Entre Deus e a humanidade, precisa haver paz novamente, meus irmãos. Essa mensagem de Nossa Senhora no terceiro dia de sua aparição nunca foi tão presente nos dias de hoje. Nossa Senhora Rainha da Paz, ressaltou, se não houver a conversão, esperem sofrimento no mundo, porque a humanidade está preparando sua própria tragédia. Então, meus irmãos, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas. Vamos levar mais pessoas à conversão. E quem sabe através deste documentário que hoje será transmitido pela TV Canção Nova, às 22 horas, essas pessoas possam compreender as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje e suas mensagens que sempre pedem paz e conversão para o fim do sofrimento. Peço que curtam, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Salve Maria!